Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e é o seguinte, eu estou hoje numa casa de vidro Adão, pra vocês terem uma noção aqui, eu tô numa casa de vidro, é a casa do Baleã Inclusive ele tá aqui em cima, eu já vou mostrar pra vocês o que ele tá fazendo ali E eu tô aqui com o Vlad e a gente tá com um brinquedo aqui na mão, né Vlad? Esse aqui é uma marreta, essa marreta o Vlad usava no canal dele, usa ainda no canal dele Inclusive, hoje, relacionado a marreta, a gente tem um presente pra dar pra um cara, né Vlad? O Doc me falou assim, hoje de manhã, a gente já vinha aqui no Baleã e ele falou assim Ó Vlad, eu quero gravar um vídeo com um amigo nosso e eu vou precisar da sua marreta emprestada Aí eu falei pro Donki, Donki, cara, você vai pegar a minha marreta emprestada, te empresta, não tem problema nenhum Mas eu acho que esse cara que você vai gravar hoje, ele mereceu uma marreta nova, uma zeradinha Uma marreta de presente E eu acho que o Donki gostou da ideia Exatamente, eu gostei dessa ideia Aí eu falei assim, pô, já que eu gostei dessa ideia, eu vou comprar uma marreta, uma marreta zerada numa loja Vou embrulhar ela, vou deixar ela bonitinha e vou dar pro Zóio de presente, mano Eu vou chamar o Zóio só pra vir na minha casa, só pra mim dar uma marreta pra ele E eu vou enrolar ela todinha, deixar um lacinho, deixar bonitinho, mano Eu vou embalar só essa partezinha aqui assim dela Ah, é pra deixar o cabo solto? Isso, o cabo solto, tá ligado? E aqui em cima que eu vou colocar um lacinho Não vai ser essa, rapaziada, eu vou passar pra comprar uma no depósito, ainda hoje, Vlad Pra comprar Essa é 5kg? Tem que ser dessa aqui É, tem que ser dessa aí, 5kg Pra ele olhar assim e falar, pô, realmente agora tem uma marreta nova Eu acho que a marreta dele quebrou, porque faz tempo que ele não aparece com a marreta no canal dele Quebrou, quebrou a marreta dele, então por isso que a gente tá aqui dando uma nova marreta pra ele Essa aqui continua comigo Essa aí vai continuar com você, Vlad Bom, agora a gente vai ali em cima pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui nessa casinha, vida Aqui é a casa da loucura Ó, falei pra vocês que essa casa aqui é uma loucura Onde ele tá? Ó lá, se inscreve no canal É isso Ó Vou dar uma marretada subaquática aqui, ó Nossa Imagina se quebra Mano Ele vai ficar um tempo aí, ó Inclusive ele tá sem ar aqui, eu acho bom ligar pra ele, né não? Aí, ó Aí quando você pensa que isso aqui é uma loucura Você não sabe o que tá acontecendo ali dentro, ali, ó Vem cá, Vlad, vamo ali Aí, onde ele tá ali, ó Marcão vai ficar aí um tempo numa casa de vidro, velho Tá aí preso, vai ficar preso aí Vai ficar preso aí dentro, eu acho que ninguém tira Na gaiola aqui, ó Vai ficar preso aí para sempre Ó lá Sai daqui Ai, meu Deus, mano Depois de 24 horas o cara tá aqui, ó Deitado no sol Você tá todo branco, velho Sério, todo branco Ele já tá uns 10 minutos aqui deitado, ó Pra esquentar um pouco Pô, mas eu não te contei o que eu vou fazer Que eu e o Vlad teve uma ideia O Zói vai lá na minha casa hoje Aí eu vou dar de presente pra ele Uma marreta nova Uma marreta nova, tá ligado? Aquelas marreta Deixa eu mandar uma marreta dele pra quebrar aquele concreto ali Aquele concreto ali Eu vou comprar uma marreta e vou lá entregar pro Zói A nova marreta dele Não, ele vai vir em casa só pra pegar essa marreta Ele tá pensando que é um presentão, tá ligado? Chega lá, é uma marreta embrulhada num presente Com o Alec Eu vou dar um fardo de cigarro Um mau boro Eu tô saindo da casa do Balinha aqui agora E vou à caça de uma marreta, mano Então eu vou atrás dessa marreta pra gente embrulhar tudo certinho Pra dar tempo, na verdade, de embrulhar E entregar pro Zói pra gente ver a reação dele qual vai ser Bom, tivemos um imprevisto O Zói é onde que ele tá, o lugar que ele tá, mano O Uber que eu chamei Pra vir de lá de onde ele tava, pra minha casa Não tava aceitando Não aceitou de jeito nenhum Aí o Zói ficou bravo Falou, mano, mas como assim você não vai cumprir esse desafio? Quero ir lá pra pegar esse presente que o Tom quer me dar Foi tão desafio que o Zói chegou e gravou escondido, mano Lá dentro do Uber Olha só, ele já tinha entrado bem do carro Se liga Ah, mas não aparece pra você antes? Não, mano Fica bravo Mas não dá pra você ir? Não, não vai dar, mano Ah, então vou alcançar o celular de boa Pode você Tá Mano, então deu pra ver que o Uber falou Não, eu não vou levar você lá Daí foi onde o Zói me falou Não, mano, o cara não tá aceitando O que que eu faço? Eu falei, peraí que eu vou aí te buscar agora E eu já tô aqui, ó A caminho Indo buscar o Zói Nessa distância que tá dando aqui, ó 58 minutos, mano Pertinho de casa E eu quero ver a reação dele Na hora que ele vem Ganhou uma marreta nova Se liga, esse aqui foi um outro áudio Que ele me mandou depois daquele, ó Ô, mano, ele não quis ir pro cara Se achou muito longe Falou que tem muito pedágio E não compensa pra ele Nossa, nada é firme Ô, o cara deu desculpa Eu acho que ele olhou pra minha cara Esse cara vai assaltar eu aqui, mano Não vou não Mano, vocês não tá ligado Que a gente esqueceu de fazer A gente esqueceu de embalar a marreta, né, mano Tem que deixar um presente bem agradável Pra ele olhar assim e falar Nossa, o que que será que deve ser Antes de abrir e ver que é uma marreta De verdade, mano Ele não sabe que é uma marreta Bom, então minha mina vai terminar de embalar ele aqui Eu comprei um papel aqui de carrinho, ó Que era o único papel que tinha E a marreta tá aqui, ó Eu nem mostrei a marreta direita, amor Ai, que caramba aqui, ó Se liga Olha aqui a marreta que eu comprei aqui, ó Levanta ele aqui Ai, que pesado Ai, meu Deus, que... Essa aqui foi a marreta que eu comprei, mano Tem 5kg Essa marreta aqui é da hora demais, velho Olha isso aqui Coloca aí dentro Olha o meu teto Tá maluca, vai quebrar o teto Nós comprou até um lacinho, mano Vou colocar um lacinho aqui, ó Bonitinho, tudo certinho E falta 35 minutos pra gente chegar, mano Tem que ser rápido Então eu vou indo já Eu vou ir Vou continuar aqui a viagem Enquanto minha mina vai montando aqui, ó Deixando tudo certinho A marreta do Zóio Rapaziada, acabei de chegar aqui, ó Falta exatamente 3 minutos pra chegar Olha a rua que eu achei de vir buscar o Zóio, velho Vou falar pra ele Não, mas você só vai ver na hora que eu chegar em casa Meu Zóio tá aqui já, meu irmão Que presente é isso aí, velho Tá aqui escondido Eu e o Vlad pensando num presente pra te dar Tá ali, ó Você só vai ver isso aqui na hora que eu chegar lá em casa Caralho Um pirulito Um pirulito É um pirulito pesado, ó Mano Vamos meter marcha agora Vamos embora Vamos pra cá Chegar em casa Ele vai ver o que que ele ganhou Tá curioso, velho Você vai ver o que que você ganhou de bom aqui, ó Bom, depois de 3 horas de viagem Tô aqui na minha segunda casa Tô aqui de costa pra combosa aqui, ó E ela que vai servir de cobaia hoje pra nós aqui, ó E aí, Zóio? Você acha que você vai fazer o que que esse presente aqui hoje? Eu quero saber o que que é, pelo menos, hein, ó Falou um pirulito e tá parecendo, meu irmão Aquele gigante Aí, ó Um pirulito gigante? Vou fazer o seguinte Vamos abrir ela aqui pra você ver o que que é Deixa eu ver o peso Porque eu já imaginei algo aqui, mano O que que você imaginou aí, ó Hã? Pra falar? Pra falar A marreta? Vamos abrir ela Vamos abrir pra ver se é uma marreta Vamos abrir Parecia É, parecia um pirulito aqui, ó Mas, mano, é uma marreta nova É uma marreta nova, né, rapaz? É aí, ó Cara, quantos quilos? Essa aí tem 5 quilos, ó Boa pra você agora dar uma marretada na parede O que que você quer? Eu quero que você dá uma marretada agora, sabe onde? Vem cá, aqui, ó Pra gente testar a nossa combosa aqui, ó Vai dar uma marretada aí Pode dar, pode dar uma marretada O coração fica com... O coração tá apertado Eu nem tô nervoso, cara Você tem que ficar nervoso Pensa que um cara falou assim, ó Você não jogou álcool no seu corpo E você não pula... Você não colocou a mão no formigueiro, é mentira, mano É fake, né? É fake Pensa que você tem que ficar nervoso Sério? É, sério? Tem que ficar nervoso Sério? É sério, pode ir Pode dar... Pode dar onde, mano? Pode dar bem no... No vidro é assim da hora, hein, mano No vidro? Ó, é... Quem sabe... Mas calma, eu vou fazer o seguinte Calma bem aqui, ó Em cima do T, aqui, assim, ó Bem em cima do T Qual que é a média da força? A média? Vamos fazer três níveis agora A nível suave A nível fácil, né? Vamos dizer assim Vai lá, dá uma marretada pra não ir ver Vê se lá como é melhor, mano Porque eu tenho mais força Pode ser? Vai lá, vai lá, pode ir Vai, olha aí Rebenta Nossa Abriu até a porta Mano Nível 1, hein Nível 1, tem quanto? Tem mais dois níveis ainda Você sabe que de assim, de assim, pega mais E assim De lado, tá ligado? Meu Deus, mano E aí? Quer ir de frente, então? Pra onde está mais barato? Pra com ela Daqui, ó Aqui vai ficar barato arrumar depois, ó Bem aqui assim, ó Bem no meio Será que você consegue acertar? Não tem vidro, né? Não, não tem vidro Não acerta bem aqui assim, ó Só se você acertar aqui Eu vou fazer, velho Ai, meu Deus Vai lá, pode ir Na hora que você quiser Força nível 2 agora Para a gente testar essa Essa marreta aí Se tivesse aqueles spin-sprands Aqui, ó Coloca um aqui, ó Vai lá, arrebenta Spin-sprands Mano Não é eu que estou fraco Não, eu acho que você está fraco Você está fraco? Quer que eu dou uma aí? Vai, vai Deixa eu fazer uma aí, você Grava aqui Faz o nível 2 Eu dei o nível 1 ali Vou fazer o nível 2 aqui É ruim que se eu bater Trai panenta Eu vou parar lá do outro lado, ó Vou fazer aqui Eu vou dar bem no teto, ó Ai, mano Que dó do bagulho, velho Nível 2 Olha lá Amassou aqui, ó Um pedacinho dela Um pedacinho, ó Um pedacinho Mordeu Acho que agora eu tenho que fazer Para finalizar o nível 3 O 3 Você tem que fazer o nível 3 Bate bem aqui assim, ó Se você conseguir aqui assim De frente, assim, de lado Será que você quiser? Para arregaçar mesmo Para arregaçar Vai lá Nível 3 Agora com a marreta A nova marreta do Zói Vamos lá, mano Vai lá Pode ir Pensa que a Kombi do Spin e Sprint Pensa que é da Kombi Se tivesse escrito isso É, você ia arrebentar ali Pela força do Spin e Sprint Nossa Aí, ó Mano, olha isso aqui Quase furou lá dentro Como é que tá? Tá furado? Nossa Tá furando Mas não tava Eu queria mesmo amassar Eu queria mesmo amassar Ela vira um U, tá ligado? A letra U De tanto reventar aqui, ó Bom, mas tá aí, ó O presente do Zói Tá entregue Eu e o Vlad Tem alguma coisa, mano? Você vai ver o que não vai fazer agora Calma, você vai ver Aqui mesmo? Aqui mesmo? Não, aqui, ó No próximo bloco No bloco, cara Não, no bloco aí, Feu Não vai cair lá em casa Bom, então tá aí, ó A marreta que eu dei pro Zói Aqui, ó Zerada A nova marreta dele Agora pelo menos você vai Você vai levar, né, mano? Você vai levar, tu for sério Pode levar pra casa Aí, ó Comprei a marreta zerada Agora pode levar Pode acabar com o Spinning Sprint 2021 Bom, então foi isso Esse foi o vídeo de hoje Tá aí, presente Tá entregue pro Zói Lembrando vocês Que pode ser que a gente possa fazer outros vídeos Aqui com a marreta Então deixa aqui nos comentários O que você quer Que o Zói pode vir aqui E rebentar com a nova marreta dele Seu carro novo Não, tá maluco Não, rapaz Acabou, cara Você é louco Bom, então é isso aí O canal do Zói também vai estar aqui na descrição Vai lá, rapaziada Se inscreve Então é isso aí, rapaziada É nóis, tamo junto Fechou